Gente, é o seguinte, agora presta atenção nessa história. Eu já falei isso hoje, vou falar de novo. Quando você acha que já viu tudo, que já disse tudo, que já mostrou tudo dos programas de televisão, nos 30 anos que a gente tá aí na estrada, sempre tem uma história nova. Sempre tem uma história nova. É mais que óbvio... Ó, escuta só isso aqui, que enterrar alguém que a gente ama traz muita dor, não é verdade? Traz uma dor danada enterrar aquela pessoa que a gente gosta. Agora, imagine que logo depois do sepultamento do homem que você viu ali na foto, a família acabou recebendo a notícia de que, presta, mas presta atenção, presta atenção, a polícia recebeu a notícia de que a perna do homem, é isso que eu tô falando, o homem foi enterrado, e aí o hospital ligou depois pra dizer o seguinte, ó, vocês têm que vir buscar a perna dele aqui. E aí é o seguinte, não era só buscar, fazer o que com a perna? Bom, aí tinha que buscar a perna e fazer um enterro de novo. Meu Deus, foi a reportagem no ar. A dona Elisabeth está vivendo um drama que jamais pensou passar na vida. Há cerca de 15 dias, ela enterrou o marido Vicente Domingues, de 68 anos. A dona de casa agora sofre, ao saber que pode ter que fazer um segundo sepultamento, pois a perna do falecido esposo foi deixada para trás. No dia 17 de dezembro, o senhor Vicente sofreu uma piora no estado de saúde e precisou ser internado no Hospital da Providência, em Apucarana. A família foi comunicada naquele mesmo dia, que seria necessário amputar a perna dele. Isso aconteceu, mas logo depois ele acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e infelizmente faleceu. A família foi até o hospital, fez todos os procedimentos de praxe, velório e o sepultamento aconteceu aqui, no cemitério municipal de Caloré, ainda vivendo a dor do luto. Doze dias depois, começaram os problemas em relação ao hospital. Ficou normalmente, achando que a perna estava ali, porque o hospital não falou e nem a funerária falou nada. Acho que eles acharam que a perna tinha vindo na frente para ver a funerária, pensou, né? Aí eles não fizeram perguntas para nós. Aí nós chegamos tudo aí, depois, no dia 30, que ligou falando sobre a perna, que era para nós buscar a perna. A filha Daiane também acompanhou toda a situação. É o erro do hospital, porque eu acompanhei desde o começo. Eu que fui no dia da cirurgia dele, eu fiquei, eu retornei com ele, e depois retornei de novo, no retorno de médico. Acompanhei tudo, eu estava aqui acompanhando tudo. Em um momento eles disseram sobre a perna depois? Não, não, nunca. No atestado de óbito consta a data, 17 de dezembro, no Hospital da Providência, na cidade de Apucarana. O motivo da morte? Neoplasia não localizada. Sem saber o que fazer, mãe e filha que moram na cidade de Caloré, noroeste do Paraná, não possuem condições financeiras para pagar a funerária e nem realizar um novo sepultamento. As duas ainda desconfiam se o membro é realmente do Vicente, além de acusar o hospital de ter errado. Nem comunicou se tinha risco de alguma cirurgia, nada, não falou nada para nós. Se tinha que amputar ou não? Não, aí só falou uma vez só, quando teve um sangramento. Aí eu falo, a Dania talvez vá apuntar, mas mais nada. Dói muito. É um descaso com a gente, com a dor da gente, ainda vem ligando para a gente e tem que ir lá pegar. É muito descaso com a gente. É um erro médico demais do hospital, tanto de tudo. Tem que ter uma justiça, eu acho. Ou pelo menos eles dão a destinação, né? É, com certeza. O hospital explicou para a senhora por que eles não colocaram a perna junto? Não, não explicou nada. Não, não explicou nada. Falou que só estava no laboratório fazendo exame. Aí eu falei assim, não, mas para quê? Eu não quero saber do exame, porque meu marido já está sepultado. E eu não, eu falei assim, eu estava pensando que a perna estava junto. Só a funerária cobra 200 reais. A funerária cobra, é para você trazer o corpo com você 150, né? E para buscar a perna é 200. E a senhora não tem essa condição? Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro nenhum. Olha, esse era o mínimo desumano, no mínimo desumano. E essa família tem todo o direito de buscar reparação na justiça. Não tenha dúvida disso. Tem que buscar mesmo. Bom, em nota, o Hospital da Providência de Apucarana informou, né, por meio da assessoria, que a perna não foi enviada junto com o corpo, porque precisava passar por análise que o paciente estava em tratamento de câncer. Disse ainda que esse é um procedimento padrão e que a família teria sido informada no momento da liberação do corpo. O hospital explicou ainda que a família poderá optar por fazer o sepultamento da perna ou descarte-se e contratar uma funerária. É inacreditável o negócio desse. O hospital informou ainda que prestou toda a assistência à família e está à disposição para eventuais esclarecimentos. Tem que se explicar, é na justiça agora.